Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta e hoje nós teremos um programa especial sobre direito do trabalho. Eu já já vou dizer para vocês quem é que vai responder as perguntas ou vai tratar desse assunto tão importante, principalmente para a justiça do trabalho, porque quem vai responder as perguntas aqui é o doutor Paulo Dias. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo bem, Machado. Um abraço para o pessoal de casa, sempre uma satisfação retornar no programa, Machado. Muito obrigado, doutor Paulo. O doutor Paulo vai falar sobre assédio moral no ambiente do trabalho. E eu já vou deixar o doutor Paulo falar à vontade sobre direito do trabalho e assédio moral e vou perguntar para ele o seguinte, o que é assédio moral? O que é considerado assédio moral, doutor? Excelente pergunta, Machado. O assédio moral se confunde muito com dano moral, o que é uma coisa, o que é outra. Os trabalhadores viram e mexem, procuram os advogados trabalhistas. Olha, eu quero entrar com uma ação de assédio moral. Mas o que que vem a ser o assédio moral? O assédio moral, Machado, é a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, de forma repetitiva e prolongada. Seja no ambiente de trabalho, dentro da instalação física da empresa, ou hoje em dia nas mídias sociais, por ligações, por e-mails, pelas redes sociais. Então, a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, mas ela tem que ser de forma prolongada e repetitiva. Se não for de forma prolongada e repetitiva, não é assédio moral? Aí pode ser o dano moral. Dano moral. Então, ou seja, são as condutas reiteradas, é a repetição, ou, em outras palavras, a perseguição que configura o assédio, a conduta assediante. São condutas, Machado, muitas vezes por falas escritas, por gestos que acabam massacrando, humilhando as reservas psicológicas do trabalhador. Eu tenho uma pergunta aqui, que diz o seguinte, doutor Paulo, quais as situações que se pode identificar ou configurar o assédio moral? É mais ou menos isso que o senhor está falando aí, não é? Muitas vezes, Machado, no ambiente de trabalho, as empresas, elas acabam promovendo para cargos gerenciais pessoas que não têm experiência ou não têm capacidade para lidar com o poder e lidar com outras pessoas. Isso quando nós não temos a situação em que a empresa, ela tem uma mentalidade perversa. Então, a forma de cobrar o trabalhador, muitas vezes ela vem impregnada com uma energia desnecessária de forma a humilhar o trabalhador. Então, muitas vezes são aqueles bilhetinhos de forma depreciativa. Os apelidos, cuidem vocês, que têm empresas, o nosso telespectador que tem empresa, apelidos, muitas vezes eles são uma tortura para o trabalhador. Ainda mais aqueles, Machado, que são feitos de forma depreciativa. Cobrar do trabalhador coisas que estejam acima da sua capacidade, justamente para que a pessoa tenha o sentimento de impotência. Isolar um colega em relação a outros. E muitas vezes, dentro de uma equipe de trabalho, os colegas acabam isolando e ridicularizando o outro. Imagine como é que essa pessoa se sente no ambiente de trabalho de forma deslocada. Para esse trabalhador é uma tortura retornar à empresa. E no seu escritório, doutor Paulo, acontece e aparece muita gente lá para cobrar sobre a sede moral ou não? Muito, Machado. Muito e muito mais do que se imagina. É mesmo. Na verdade, a mágoa é o móvel de mais, olha, mais de 80% das causas trabalhistas. Lógico, se busca muitas vezes, a grande parte das ações trabalhistas são sobre recisórias, ou seja, sobre o pagamento das verbas no desligamento do funcionário. Mas nós temos aqui a cobrança de horas extras, enfim. Mas a mágoa é o motor que propulsiona a ida do trabalhador ao escritório. É mesmo. E muitas vezes a mágoa é fruto de um assédio moral. Então eu vou lhe fazer uma pergunta aqui para que o senhor responda, até para esclarecer um pouco esse negócio aí. O que que não é assédio moral, doutor? Ah, Machado, essa pergunta é fantástica. Porque muitas vezes o trabalhador, ele acredita que a cobrança que a empresa pode exercer, olha, estou sendo assediado. A cobrança de metas, ela é necessária para que as empresas sobrevivam. E não há nada de mal nisso. Nós vivemos num mundo altamente competitivo, que as empresas querem crescer. O objetivo de uma organização empresarial é obter lucro e os donos ganharem o seu dinheiro. Então a cobrança de metas, ela é totalmente permitida. O problema, Machado, está na forma com que algumas empresas cobram as suas metas. Ah, mas o meu chefe pode cobrar metas? Pode. E pode cobrar bastante? Pode. Ah, mas eu trabalhava antes muito menos. Mas de que tempo a que tempo? Qual é o início da jornada e final da jornada? Ah, das 8h às 18h. E agora? Também é das 8h às 18h, mas eu faço mais coisas. Não há assédio nenhum nisso. Ou seja, dentro do próprio horário de trabalho, o que está sendo exigido mais é um direito do empregador. O que não pode acontecer, Machado, é a empresa cobrar essas metas de forma ríspida, humilhando, ameaçando a todo momento. É preferível que a empresa desligue o funcionário do que ficar ameaçando, criando uma situação de tortura. Pois é, isso é muito complicado, não é, doutor Paulo? Porque tem chefe e chefe, não é? Tem quem sabe mandar e quem não sabe mandar. E as pessoas que não sabem mandar acabam cometendo violências contra as pessoas, às vezes até sem querer, mas cometem, não é? Sim, com certeza, Machado. Quais são os tipos de assédio moral que existem no trabalho, doutor Paulo? Dentro do ambiente de trabalho, Machado, existem várias formas que nós podemos categorizar de que forma que parte o assédio. O que mais conhecido é o assédio vertical, em que o chefe, ele assedia os seus subordinados, e por mais incrível que pareça, existem situações que os subordinados, eles assediam o chefe. Ou seja, o vertical descendente ou vertical ascendente. Tá, que situações que o trabalhador pode assediar o seu chefe? Quando sabe que o chefe sai um pouco da conduta que a empresa preconiza como as normas, para obter resultado, e os trabalhadores se valem desse deslize do seu chefe, para assediá-lo, para torturá-lo, sob pena dele perder o emprego. Existe o assédio horizontal que é feito entre os colegas, e isso infelizmente acontece. Os colegas isolarem quem não pensa igual a ele, atribuir situações pejorativas, ninguém se dirigir a palavra a essa pessoa. E aí a pergunta que vem, tá, mas a empresa pode ser punida se os colegas assediam uns aos outros? Com toda certeza. A lei, ela obriga que a empresa tem que ter ciência do que acontece dentro da empresa, no seu ambiente de trabalho. Ah, mas a empresa tem como saber? Não, a empresa tem o dever de saber. Para quê? Para que possa criar um ambiente de trabalho que seja agradável, que as pessoas possam se desenvolver, que as pessoas possam ser felizes, produzirem para a empresa de forma equilibrada e saudável. Se uma pessoa, por exemplo, do grupo de trabalhadores lá, descobre o apelido de alguém e passa a tratar essa pessoa pelo apelido, daí já significa assédio moral? Se esse apelido, ele tem finalidade de denigrir a imagem do colega, e um colega fazer isso, é uma situação. O chefe não tomar nenhuma atitude, é aí que vem o problema, manchado. Então, o colega largar uma piada e tal, maravilha, só que essa piada se alastra. Se o chefe não tomar atitude nenhuma, e isso gerar uma tortura para o trabalhador, a empresa, sim, pode ser responsabilizada civilmente com uma indenização de danos morais. E o que que é, doutor, qual a diferença entre assédio moral e dano moral? O assédio moral é a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras de forma repetitiva. Existe a repetição. De forma prolongada, já o assédio ou o dano moral, um único episódio pode afetar a personalidade do indivíduo. Uma situação humilhante, que o chefe, nós temos uma situação que dá para explanar aqui, nós temos um caso, por exemplo, que o patrão guspiu no chão, na frente de todo mundo, e mandou a funcionária limpar. Limpa, porque é só para isso que você serve. Isso é assédio ou dano? Ou dano, isso, como foi somente essa situação, é um dano moral, que também é passivo de reparação civil. Ah, também, a pessoa pode entrar nos seus trabalhos contra isso. Nessa situação, os colegas ficaram tão abalados com o ocorrido, que teve colegas que se prontificaram a fazer um boletim de ocorrência, mesmo trabalhando na empresa, de tão grave que foi a situação, e entramos com uma ação. Lógico, pedimos outros aspectos também, que não estavam corretos, porque tudo é uma questão de indicadores, Machado. A empresa que ela é perversa com o seu funcionário, muitas vezes ela descumpre outras regras. E ingressamos com uma ação, vencemos essa ação, porque uma das formas de provar o assédio é a prova testemunhal. E realmente, assim, é trazer justiça para quem sofreu uma humilhação. Me diga uma coisa, doutor Paulo, na hora em que existe, que a pessoa precisa chegar lá e dizer, olha, o patrão cometeu realmente o dano moral, o assédio moral, isso aí, as pessoas não se negam muito a fazer isso? Se a pessoa estiver trabalhando na empresa, sim. É muito difícil você ter um colega que esteja trabalhando hoje com um contrato ativo, e ele prestar testemunho na justiça do trabalho contra a empresa. Por quê? Porque ele pode ser desligado. Ah, mas ele pode ser perseguido? Ele pode ser desligado. A empresa pode não desligá-lo na semana da audiência, mas logo adiante desliga. Claro. Por isso, como é que o trabalhador consegue provar, comprovar na justiça que houve situações de assédio? Então, vamos lá. O assédio moral são condutas reiteradas e repetitivas. Procure anotar, porque normalmente elas são impactantes. Procure anotar num papel, numa agenda, quando que aconteceram essas situações humilhantes. Qual é o local da empresa que elas aconteceram? Quais os colegas que presenciaram aquele fato? Muitas vezes, alguns fatos alguns colegas presenciam, outras situações outros colegas presenciam. Anote o nome dos colegas. Ah, mas os colegas estão trabalhando. Perfeito. Futuramente, quando ingressar com uma ação, pode ser que alguns colegas não estejam mais na empresa. Claro. Se a empresa juntou bilhetes, escritos. Por exemplo, tem uma empresa, que nós movemos uma ação, que ela botava um cartaz. Fulano de tal está de parabéns, porque ele estragou um portão. Funcionário negativo do mês. Ou a empresa, tem empresas que acham que vão fazer reuniões motivacionais, e elas estabelecem uma competitividade entre os trabalhadores. E nessa competitividade, ela existe a qualquer custo. Então, por exemplo, agora nós vamos chamar o funcionário negativo do mês, o pior resultado do mês. Vai lá para frente, todo mundo aplaude o cara. Mais humilhante e constrangedor, impossível. É verdade. O patrão caminhar com os vendedores e perguntar para eles. Olha, nós estamos em cinco pessoas. Quantos precisam para carregar um caixão? Aí todo mundo, ah, quatro. Pois é, quem é que vai estar no caixão no mês que vem? Então, gente, esse tipo de situação pode fotografar, pode gravar um áudio em que no momento está sendo feito o assédio. Ah, é possível gravar um áudio? Sim, é possível filmar, é possível fotografar e anotar o nome das testemunhas. Isso serve de prova no futuro para que nós possamos comprovar na justiça, seja através de testemunhos ou documentos, que existiu essa conduta reiterada de forma a humilhar o trabalhador. Doutor Paulo, que está falando hoje sobre o assédio moral, dano moral aqui nas empresas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do trabalho, nesse programa especial, em que o doutor Paulo está respondendo as perguntas que normalmente acontecem aqui no programa. Ele está tratando exatamente do assédio moral no ambiente de trabalho. E isso é uma coisa realmente complicada, porque eu perguntaria, doutor Paulo, quais são os reflexos do assédio moral na saúde do trabalhador? Existem momentos em que isso aí afeta até a saúde do trabalhador? Com certeza, Machado. O assédio moral, por isso que eu bato tanto na própria definição, repetindo, são condutas repetitivas e prolongadas, de forma humilhar e constranger o trabalhador. Ora, esse trabalhador que vai lá oferecer a sua mão de obra para a riqueza da empresa, ele passa a ter um dia extremamente desgastante, tortuoso, é perseguido e isso gera danos no lado psicológico. Então é muito comum, no caso de assédio moral, a pessoa desenvolver depressão, crises de ansiedade, pânico. Inclusive, algumas poucas vezes que eu fui, tem situações que o cliente, ele está tão abalado com assédio moral, Machado, que ele não consegue nem ir no escritório para ser atendido. Já teve algumas situações que eu tive que ir na casa do cliente, porque ele estava com a síndrome do pânico tão intensa, que ele não conseguia mais sair de casa. Ele perdeu a capacidade de se relacionar com os outros. Que barbaridade isso. Existem outras situações em que a pessoa desenvolve, além da depressão, crises de esquizofrenia, começam a ter alucinações. O cérebro humano é um mundo à parte para cada pessoa. É verdade. Existem outras situações também, reflexos no organismo, palpitações, aceleração no coração, sudorese, impotência sexual, úlceras, gastritis, problemas de insônia. Muitas famílias, Machado, elas são desmanchadas, casamentos desfeitos, porque a pessoa chega em casa tão perturbada que isso afeta a vida em família. E nós temos, muito recentemente, Machado, com a nova classificação internacional de doenças, a chamada síndrome de burnout. A síndrome de burnout... Síndrome de burnout. Síndrome de burnout é a síndrome do esgotamento profissional. São aqueles trabalhadores... Imaginemos uma lâmpada acesa com todo o seu esplendor, com todo o seu brilho. É o trabalhador que produzia no trabalho. Esse trabalhador tem exaurido de forma tão intensa as suas forças que aquele brilho começa a apagar. A lâmpada começa a escurecer, escurecer, até ficar totalmente apagada. Esse trabalhador continua trabalhando na empresa, mas ele não produz mais como ele produzia. Ele está de corpo presente e a alma está longe. Esse trabalhador, ele adoece, tanto que é considerado hoje, Machado, doença do trabalho. Uma vez diagnosticado o trabalhador com síndrome de burnout, a empresa é obrigada a emitir a CATE. O que vai dar um direito previdenciário para esse trabalhador do seu afastamento e o retorno para o trabalho, depois do retorno, um ano de estabilidade. De tão intensa que é essa doença. Que coisa séria. Doutor Paulo, existe alguma indenização específica decorrente do assédio moral ou não? Com certeza. Uma vez identificado o assédio moral, o trabalhador deve procurar um advogado trabalhista que vai fazer uma entrevista pormenorizada, avaliando todas as situações, em que momento aconteceram. Inclusive, quando algum cliente me procura no escritório e eu vejo que a situação é muito complexa, eu peço para ele fazer um relato do assédio moral. Ele me manda um escrito, e muitas vezes é páginas, Machado, em que a pessoa consegue botar para fora a sua experiência vivida, a dor, o sofrimento, porque ninguém melhor do que ele que sofreu humilhação, para que ele possa colocar no papel o que ele sentiu, o registro, o relato do que ele sentiu. Aí o advogado vai entrar com uma ação trabalhista, pleiteando danos morais. O dano moral, especificamente, tem outras formas, Machado. Existe o assédio organizacional, em que a organização é perversa, e muitas vezes o advogado consegue buscar, inclusive no próprio Ministério Público do Trabalho, porque uma empresa perversa, ela é perversa com todos. E existem algumas queixas do Ministério Público do Trabalho que servem de subsídio documental para o processo. Existem, tem uma ação, por exemplo, contra um laboratório farmacêutico, que obrigava os seus trabalhadores a provarem as amostras grátis, para saber o sabor dos remédios que ele estava fazendo a propaganda para o médico, e o sabor dos concorrentes. Ora, o trabalhador ser obrigado, reiteradamente, em todas as reuniões, a provar medicamentos que podem trazer dor na saúde, cabe uma ação de assédio moral. Que coisa séria, não é? O doutor Paulo, eu sei que o senhor já deve ter falado aqui, mas eu vou apenas para a gente marcar bem e ficar bem claro todas as coisas. Ficar bem claro todas as coisas. Como que se pode provar o assédio moral no trabalho? Perfeito. Anote num papel cada situação que seja marcante que você tenha experimentado na sua empresa. Por exemplo, no dia 14 do mês tal, no horário tal, no refeitório da empresa, o chefe me chamou a atenção de todo mundo falando isso. Presenciar o fato, os colegas A, B e C. Se o chefe reiteradamente liga fora do ambiente de trabalho para xingar, grave ligação. Se o chefe coloca nos grupos de WhatsApp da empresa palavras denegrindo a imagem do fundo trabalhador, bate um print, que isso pode ser anexado num processo. Dá para gravar, dá para filmar, fotografar, porque, na verdade, ah, mas é possível o trabalhador filmar quando tem interesse próprio? Com certeza, porque é ele que está envolvido. E guarde essas provas e, no momento certo, busque a Justiça do Trabalho ou faça uma denúncia no Ministério Público do Trabalho ou busque o seu sindicato da categoria. Diga uma coisa, doutor Paulo, e o chefe que fica mandando WhatsApp ou ligando para uma funcionária que seja bonita ou não, isso aí também é assédio moral? No caso, a funcionária que é bonita. Sim, do chefe, viver mandando perguntinhas, como é que está? Vamos almoçar hoje? Vamos não sei o quê. Certo. Então, o que acontece? Agora, nós entramos na seara do assédio sexual. Ah, certo. Isso. Existe algum problema os colegas de trabalho namorarem? Nenhum. O chefe namorar funcionário? Nenhum. Porque o amor, ele é uma energia universal. O que não pode, e isso configura assédio sexual, é o superior hierárquico se valer do seu cargo superior dentro da empresa para forçar a trabalhadora a ter relações com ele, de namoro, amizade, ou até almoçar mesmo. Ah, mas a trabalhadora pode se negar com certeza. Claro. Não, não quero almoçar contigo. E a empresa tem que respeitar isso. Então, o que não pode é o chefe forçar a trabalhadora a ter um contato íntimo com ele por conta da sua superioridade de comando. e toda vez que o chefe fizer isso com os trabalhadores, seja assédio moral. Eu lhe pergunto o seguinte, o trabalhador que está sofrendo assédio moral pode entrar com ação de rescisão indireta na justiça do trabalho? Excelente pergunta, Machado. Muitas empresas, elas têm condutas perversas no dia a dia do ambiente de trabalho e tem outras empresas, Machado, que elas forçam o trabalhador a pedir demissão. Gerando situações humilhantes e constrangedoras para que essa pessoa, ela entre numa paranoia tamanha que ela encontre o único caminho pedir demissão. E a empresa não ter que pagar parte das verbas decisórias. Então, nesse caso, procure um advogado trabalhista, mesmo no momento no momento em que o assédio está acontecendo e a pessoa está trabalhando, procure um advogado trabalhista, se aconselhe, porque existem vários caminhos a serem trilhados. E muitas vezes, Machado, dentro da tentativa de forçar o trabalhador a pedir demissão, tenta se trocar de turno, uma série de coisas, e aí o advogado vai lhe dar a orientação certa. Doutor Paulo Dias, chegamos ao final de mais um programa Consumidor em Pauta que hoje tratou desse tema extremamente importante que é o assédio moral no ambiente do trabalho. Quero agradecer muito ao doutor Paulo Dias e lembrar que amanhã eu estaria de volta aqui outra tarde mais um Consumidor em Pauta. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Vamos lá.